Você sabia que a categoria sub-11 é uma das idades e uma das fases cruciais do desenvolvimento do talento do jovem jogador brasileiro? Se você é treinador dessa categoria sub-11 e deseja aprimorar as suas habilidades para poder treinar a sua equipe de futebol de uma maneira muito eficaz e ajudar seus jogadores a alcançar todo o seu potencial, nós temos uma oportunidade imperdível para você. Apresentamos o nosso novo curso online Treinamento de Futebol Categoria Sub-11, desenvolvido para você que é treinador dessa categoria e que se preocupa em fazer um bom trabalho como treinador de futebol. Se você tem interesse em conhecer esse curso online, clica no botão que vai estar aqui abaixo desse vídeo para você ter mais informações a respeito desse nosso curso online.